Diretamente É, nós vamos achar uma boca de se fuder Uma breque de viatura Para, assura na lupa, mas na minha garupa Não vai montar qualquer uma Balolô, acende a curva, o menor carbura E o foguete já voa As piranha surta, mas nunca se iluda Que todas junto não dá uma As piranha surta, mas nunca se iluda Todas junto não dá uma As piranha surta, mas nunca se iluda Que todas junto não dá uma Entre becos e vi, ela dentro da favela É fuga Entre becos e vi, ela dentro da favela É fuga Entre becos e vi, ela dentro da favela É fuga Entre becos e vi, ela dentro da favela É fuga, é fuga, é fogo Diretamente É, nós vamos ao chavão, boca de se fuder Uma breque de viatura Várias fura na lupa, mas na minha garupa Não vai montar qualquer uma Cololô, acende a curva, o menor carbura E o foguete a voa Um piranha surta, mas nunca se iluda Que todas juntas não dá uma Um piranha surta, mas nunca se iluda Que todas juntas não dá uma Um piranha surta, mas nunca se iluda Que todas juntas não dá uma Entre em becos e vi, elas dentro da favela É fuga Entre em becos e vi, elas dentro da favela É fuga Entre em becos e vi, elas dentro da favela É fuga Entre em becos e vi, elas dentro da favela É fuga, é fuga, é fuga Diretamente It starts love, fuck